Galera, descobri a data na nova atualização de carnaval aqui do PKXD, então assiste o vídeo até o final que você vai descobrir também, bora! Recentemente saiu uma nova atualização aqui, não, não atualização não, e sim spoiler, ah, trolei vocês! Bom, vamos lá, vamos lá galera, saiu uma fotinho, né, como vocês viram a Gossip Girl, com várias penas e tudo mais. Bom, só foi isso que o PKXD nos mandou, mas eu descobri a data que vai ser feita o carnaval do PKXD, mas antes, quero convidar você pra se inscrever no canal, ativar o sininho, porque muita gente tá recebendo muito spoiler, e esse spoiler aqui vai ser o mais top, porque muita gente quer saber a data da nova atualização, não é mesmo? E você tá aqui porque você quer saber também, ah, tu acha que eu não sei? Bom, então galera, o PKXD vai atualizar, mudando muita coisa aqui, e vai vir, provavelmente vai vir, provavelmente não, é certeza que vai vir roupas, vai vir uma mudança aqui no jogo todo, vai ter a temática de todas de carnaval, provavelmente também vai vir dancinhas novas, e maquiagem, tá? Porque o carnaval é muita, muita coisa que pode vir. Então, se liga agora nesse spoiler primeiro. Esse foi o primeiro spoiler que chegou até o momento, né, que fala sobre essas penas voadoras aqui e tudo mais. Bom, com isso a gente já tem a certeza que vem carnaval do PKXD e vem roupinhas também. Então, se prepara, guarda a moedinha, guarda as suas geminhas, faça os minigames pra ter muita moedinha e também muita geminha, porque vem pacotes e também quem sabe vem a caixa secreta, porque essa atualização não veio caixa secreta. Mas, cara, antes, o que é isso aqui, cara? Nininha aqui, nininha aqui, andando infinitamente pra frente aqui, e não para, meu querido. Vocês aí, já virou alguém fazendo isso aqui também? Comenta aqui embaixo aqui, porque isso aqui eu acho que é um bug, cara, só pode ser um bug. Bom, vamos lá, a data da atualização. Galera, o carnaval começa no dia 28. Então, dia 28 é o final desse mês. Então, provavelmente, no final de semana pode vir essa atualização ou até sexta, tá? Então, se prepara que essa semana, ou no máximo sábado, ou no máximo domingo ainda, né? Eu acho que domingo não, porque dia 28 é o carnaval. Então, eu acho que até sábado pode sair a atualização aqui do PKXD de carnaval, tá? Então, já estão sabendo, se prepara, porque veio uma novidade, porque não teve o ano passado. Essa aqui é uma grande novidade, o PKXD tá lançando muita coisa, veio bicicleta, veio pet voador. Então, o carnaval agora, então, se prepara, se prepara que veio muita novidade. E também, digo mais, como ainda não saiu a atualização, eu já vou me preparar e vou me vestir aqui, minha fantasia. Eu vou criar uma fantasia agora, vamos ver uma fantasia da hora aqui, peraí. Isso aqui é legal, hein? Ó, essa aqui tem bem cara de carnaval, cara, quer ver? Peraí, se a gente botar essa calça aqui... Não, essa aqui ali não. Deixa eu ver uma calça da hora aqui, pra gente voltar, viu? Cama, 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 cama... Essa aqui de fogo? Não, não combinou. Essa aqui? Muito colorida. Ó, essa aqui, essa aqui é a cara do carnaval. Peraí, agora eu vou botar um tênizinho da hora aqui, um tênizinho que seja diferenciado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Isso aqui? Não, muito colorida. Uou! Perfeito, perfeito, perfeito. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui pra eu colocar a mais. Deu, tô pronto, velho. Compraram, nem tinha esse item, velho. Tô pronto para o carnaval. Galera, já vai preparando a sua fantasia até chegar o carnaval. E todo mundo, hein, vamos fazer, todo mundo usando fantasia até chegar a essa atualização, tá? E vamos lá, pra palavra secreta de hoje, vai ser o seguinte. Fantasia PK-XD. Vamos lá, todo mundo comentando agora aqui, fantasia do PK-XD. Ó o jogador aqui, veio dançar comigo, sambar, né? Sambar aqui comigo também. Bom, como já falei, começa dia 28, o carnaval. Então, antes do dia 28, então vai chegar essa atualização. Então se prepara pra essa atualização incrível do PK-XD. Então é isso, muito obrigado a você que assistiu até o final. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.